Ei, foi só para mais um vídeo, mas antes de começar o vídeo, deixe o like, ative o sininho, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Renan, nós estamos aqui na casa do professor Ricardo. O professor Ricardo é aquele que vendeu as pipas para nós, né? Então, ele e o meu professor também. E é seu professor, ele faz pipa, carretilha e vende, né? E ele comprou uma carretilha nova, azul. E é o seguinte, Renan, deixa eu falar um negócio para você. Sabe o que aconteceu? Estão armando uma arapuca para ele. Ali naquela árvore ali, Renan. O que é a arapuca? Lá naquela árvore lá, eles falaram que engarrancharam aquele pipa lá. O que é a arapuca? A arapuca é uma armadilha, estão enganando ele. Ele foi buscar a pipa dele, que é o seguinte, galerinha, aquela pipa lá está enroscada na árvore ali, ó. Olha lá a pipa lá, ó. O moleque, eles estão puxando a linha lá, mas ela está enroscada na árvore. O que é a pipa? Acho que aquela pipa vai cair, Renan, vai cair, vai cair, vai cair. Ela vai cair aqui. Ela vai cair aqui, Renan. O professor está lá dentro, ó. O professor vai buscar a pipa dele, está arrumando lá. Olha lá, está arrumando. Está arrumando para ela resgatar a pipa. Mas eu acho que é a arapuca. A hora que o professor voltar, nós voltamos a gravar. Olha lá a pipa caindo. Vai cair, Renan. Mano, o professor Ricardo já está com a pipa dele aqui, Renan. Mas eu acho que é a arapuca também. Eu acho que é a arapuca. Não, ela foi ali em cima da casa ali, ó. Foi? Olha lá, ela está enroscada de verdade, cara. Não. Eu estou achando que é a arapuca. Ela está enroscada de verdade. Ele quer que você corta, mas ela está enroscada mesmo. O professor Ricardo já vai levantar o pipa dele aí. O professor vai cortar e aparar, mas eu acho que ela está enroscada mesmo. Mas o professor cortar e aparar, ele vai ter ela de volta. É. O Ricardo vai subir essa pipa aqui, ó. Para resgatar aquela lá. Eu acho que já desenroscou, hein, Ricardo? Ele está desbio a canal. Eu também ouviu que era a arapuca. Era só para você subir, mano. Minas mães estão sem vergonha, mano. Ricardo, era só para você subir sua pipa, cara. Você acredita? Tiraram de dentro de casa. Olha lá, já está desbio a cana, ó. É. Já está desbio a cana, mano. Era só para dar relo mesmo. Era só para... Está me enroscado mesmo? Estava. Eu acho que era só para o Ricardo levantar dele, mano. Ricardo, eu acho que era só para você levantar. Olha, o Ricardo está subindo aí. Agora vai dar relo, mano. Vai dar relo os dois. Depois do relinho. Hã? Depois do relinho. Quando acabar o futebol, vou fazer outro vídeo jogando futebol. Vamos ali. Tem um campo ali. A gente vai jogar futebol daqui a pouco, mano. Mas eu queria mesmo ver esse relo ali, Renan. Eu tinha quase certeza que era arapuca. Eu falei para o Renan no início do vídeo. Isso é arapuca com o professor Ricardo. Falei, Renan? Aham. Era só para você levantar o pipa, mano. Ei. Eu quero ver se solbar. Eu tenho uma estilingue. Essa é a pegadinha. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver. Você corta? Sai lá, Ricardo. Eu não sei não, hein. Nós estamos quase na mesma direção. Vamos dar uma verificação. Ei. Agora deu vento, hein. Vento bom. Vento bom agora, Renan. Agora deu. Agora está bacana de vento. Professor Ricardo. Professor Ricardo é essa aqui, ó. O menino que enganou ele é essa aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Encostou. Encostou que eu vi. Já está correndo. O cara já está... Já está correndo. O moleque já está indo do outro lado. Vai, tropa. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Vai lá do outro lado. Lá do outro lado. Professor Ricardo já era. Nossa, ele vai te pegar aí. Olha lá. Ele quer te pegar na mão aí, ó. O cara está dando um baile ali, mano. Para pegar o professor na mão, professor. Olha aí, professor. Correndo mesmo. E ele veio ali para pegar na mão, ó. Agora foi. Já foi? Levou, mano. Você só encostou, Ricardo. Olha lá, olha lá. Atrás da árvore. Ali, aqui. Olha lá, foi embora. Foi, menino. Até encostei na linha, velho. Olha lá, foi embora, mano. Não, foi embora mesmo, ó. Até cortou ali, de verdade. Poupa na minha mão. O cara que veio na mão aí. Você que veio na mão do professor aí. Eu vi, não foi, Renan? Ele que veio na mão, não foi? O professor estava na mão, velho. O professor só encostou, professor. Ei. Olha a carretilha do professor aí. Estou bem, né? Está aí, que é top, hein, né? Olha a puka, deu errado. Os caras armaram a puka para você. Fingiu que estava enroscada na árvore. Você levantou o pipa, mano. Só relou. Mas ele veio na maldade. Olha, veio na maldade. Ele veio na maldade. Eu não perdoo quando vem na maldade. É que nem o pipa combat, não adianta. Se ele puxar, ele sempre vai voar para nós. Ô, o cara veio na maldade na mão aí. Levou na mão porque quis. Olha lá, ele não pediu. Um monte de nega até está jogando bola. Os caras me andando. Olha lá, o professor lá. Está no ar ainda. Professor, essa pipa é ligeira, hein, mano? Ela é uma murcha, né? Uma murcha de 70. Ele veio na sua mão ali, você correu para lá, deu o balão nele e jogou na mão dele. É, eu joguei um retão para baixo, né? Um tudo, né? Sem soltar linha, sem largar linha. Foi rápido. Foi um corte de gilete, né? Tramontina. Corte rápido. Gostou, Renan? Ajuda o professor aí. Ô, a pipa do professor é ligeira demais, mano. Top, hein? Olha lá. Subiu, cortou o moleque. O metal, né? No metal, mano. Ei, o cara fingiu que estava... O cara fingiu que estava enroscado, mano. O cara fingiu que estava enroscado. Vá, vá. Olha o Renan Gabriel aí, ó. Já está dominando. Ele quer pegar a cena morta. Já está dominando aí, ó. Ai. Filmou, moleque? Ele falou assim que você foi na maldade, mas ele que estava na maldade. Aí, o Renan Gabriel já está dominando a parada aí, ó. Vai lá, Renan Gabriel. Ei, a do Renan Gabriel também está ligeira a pipa dele, hein? Com aquela carretina que nós comprou, professor. Ei, nós fizemos o vídeo aqui na casa do professor, aqui, ó. O vídeo já bateu mais de mil visualizações, hein? E outra, é... O intuito da... É muito bom eu frisar isso. O intuito de vocês estarem nesse sentido de... De estar falando sobre a pipa no canal de vocês. É de estar divulgando uma brincadeira que é milenar. Isso é verdade. Uma brincadeira que já tentaram... Tentaram aí, né? Proibir muito tempo atrás. Não deu certo porque é uma brincadeira que ela ensina a criança a perder e a ganhar. Verdade. Mas a perder é a ganhar com qualidade. Não é forçando a barra. A criança perdeu, vamos aceitar a derrota. Ganhou, aceitação da vitória. E assim é. É a educação. Ah, Retão, Retão, Retão. Depois vem as outras coisas. Verdade. Mano, eu acabei de mandar o Retão. Foi mesmo, Renan? Aham. Gostou aí? A pipa do professor é top, mano. Essa pipa é top. Renan, Gabriel, gostou aí? Caio cima da árvore. A galerinha, tudo... Quem foi que pegou a pipa lá? Não, Caio cima da árvore. Caio cima da árvore? Eu vou lá buscar essa pipa, hein? Eu vou lá buscar essa pipa, hein? Eu vou lá buscar essa pipa, mano. Galerinha, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Professor, valeu aí, hein? Valeu, valeu. Top demais, hein? Não, mas a Arapuca deu errado. Hoje vá, pô. Vou deixar o Renan, Gabriel, brincando um pouquinho. Já deixa o seu like, se inscreve no canal aí. Valeu, falou e fui, Renan, Gabriel. Tchau.